Então, nós vamos então falar, o professor Faes, para abordar, vamos dizer assim, é muito prático o chivanoma vestibular, o manejo cirúrgico, as condutas que a gente tem aqui, discutir condutas, porque realmente, de alguma forma, as coisas mudam, os conceitos mudam. E hoje existe uma tendência muito grande de discutir aspectos de qualidade de vida, isso aqui. Então, isso a gente vai abordar e vai tentar trazer o que tem de novo e nas discussões. Então, aqui são os hospitais, os centros que eu, primeiro aqui o centro que eu fiz formação, é o Keck Medical Center da IOC, o Acoustic Neuroma Center, ele foi criado em Los Angeles com cirurgiões que vieram da House Clinic, que saíram da House Clinic, muita gente saiu da House Clinic nos anos 2010, mais ou menos, e aí criaram esse centro, que eu fiquei lá dois anos e foi onde eu realmente pude passar a me interessar e eu tive muita sorte, na verdade, porque como esse centro tinha sido criado recentemente, não tinha fellow, não tinha residente, então eu recebi autorização para poder acompanhar todas as cirurgias, que eu praticamente um a dois estivaromas por dia durante dois anos, e entrar em campo e tudo mais. Então, tive realmente muita sorte, assim, dessa circunstância que eu fui inserido, que de alguma forma me deu essa possibilidade de me aprofundar, e hoje, felizmente, essa é uma área que faz parte mais ou menos de 50% da minha vida assistencial. Os outros 50% é a autologia geral, e aos poucos eu espero que a gente consiga aumentar esse percentual de envolvimento. E, bom, dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a docência e a assistência junto a um serviço de residência da Universidade Federal de Ciências da Saúde dentro da Santa Casa de Porto Alegre, que hoje é um dos principais hospitais do país. A gente tem dentro, são sete hospitais, cada um de uma área, um hospital de cardiologia e cirurgia cardíaca, um hospital de pneumo e cirurgia torácica, pediatria e cirurgia pediátrica, são prédios independentes, com centro cirúrgico independente, e o hospital que eu estou, o Hospital São José, que é um hospital de neurologia e neurocirurgia, com UTI específica, com, vamos dizer assim, todo hospital voltado a uma rotina neurocirúrgica, o que é muito bom, isso facilita muito a nossa vida, porque ali não precisa sempre estar reinventando a roda, existe todo um processo de lidar com pacientes críticos de forma rotineira, tem uma UTI espetacular e toda uma estrutura que facilita muito o processo, diferente do que às vezes a gente tem em um hospital geral, que é difícil ter uma rotina assistencial, especialmente quando a gente fala de pacientes, convênios e particulares, aqui tem também, nessa casa tem um percentual de 30% das nossas cirurgias que são de SUS, 30%, 40%, então é um bom lugar, assim, para trabalhar. E a clínica privada nossa, né, que a gente faz a autologia geral, né, dentro desse cenário, né, tem o nosso centro cirúrgico, que a gente faz a autologia geral, o implante e toda a otite crônica de forma rotineira. Bom, então, o primeiro conceito importante, eu acho que para mim isso é fundamental, é a importância do laboratório, né, treinamento laboratório talvez seja 80% da formação, o resto a gente lê nos livros e aprende nos livros, mas o treinamento laboratório talvez é o que mais nos dê liberdade para usar. Eu sou professor de anatomia, né, na URGS, então, anatomia de cabeça e pescoço e neuro, né, então me dá muita possibilidade de secar e secar, de secar e de secar, quanto mais eu seco, mais eu descubro que eu não sei nada e isso me dá condições de a gente poder avançar e avançar com um pouco mais de segurança e até em áreas que nós, otorrinos, habitualmente não temos uma formação tradicional, né. Então, diante disso, a gente já está indo agora para o décimo curso, né, de base de crânio, de acesso cirúrgico, esse é um curso que o professor Faez já teve presente conosco, inclusive, acho que foi no quinto, sexto curso, estamos indo para o décimo curso de dissecção em Nova Iorque, na Cornell, é um convênio que a gente tem com a Cornell em Nova Iorque, em Manhattan, e esse curso, ele, não sei se a gente tem neurocirurgiões aqui também presentes, mas ele está dividido agora numa esfera mais neurotológica e neurocirúrgica, que é esse curso, que vai falar de forma muscular, fossa média, descompressão facial, dos principais acessos, né, e tem um que é mais neurocirúrgico pleno, que é o curso que é uns dias antes, que aí vai abordar a base lateral do crânio desde as abordagens fronto-árbitos e gomáticas até os farlátero, né, então, esse é um curso que a gente talvez tenha uma que outra vaga ainda, mas até onde eu sei ele já lotou, mas eu não tenho certeza ainda, tá, não tenho certeza absoluta disso. Bom, então, as dissecções, e aqui está uma dissecção, de um acesso translabiríntico clássico, né, em que a gente tem a exposição do nervo facial na sua porção vertical, né, o gangro geniculado, a porção labiríntica e intrametal, a relação importante com os vestibulares, vestibular superior e inferior, aqui a gente vê a aica penetrando entre os nervos do meatro acústico interno, a gente vai ter o quinto, lá pra baixo a gente vai ter o nono, as fibras do décimo, né, importante a relação, a gente vê como esse acesso ao ângulo do ponto cerebelar, ele exige mínima retração cerebelar, isso é muito bom, né, a gente mal encosta no cerebelo. Aqui eu peguei uma das dissecções do curso, né, então a gente expõe a dura da fossa média, fossa posterior, a gente vai remover todo o bloco labiríntico, isso é uma peça, uma cabeça, né, do curso, durante o curso, né, algumas imagens das dissecções, então a gente vai trabalhar junto ao bulbo da jugular, né, e a gente vai começar a expor o meatro acústico interno, né, então a gente vai fazer uma canaleta superior, uma inferior, e vamos já conseguir isolar o meatro acústico interno, que tá já bem definido aqui, né, e a gente vai abrir a dura mater, né, se a gente quiser expor aqui os nervos do meato, a gente vai ter, então aqui o meato já exposto, agora a gente tá expondo melhor os pares baixos, nono, décimo, a relação aqui com a búrgula jugular, uma relação importante, anatômica, tá, então essa é a dissecção clássica da translabiríntica, né, então aqui o quinto, ó, então quinto, sétimo, oitavo, dá pra ver aqui o nono, né, então é uma dissecção importante. A fossa média é outra dissecção muito importante, isso aqui é uma peça, então, em que a gente tem aqui uma fossa média direita, aqui é posterior, a aminência arqueada, né, anterior a cóclea, e a cóclea vai estar exatamente nesse ângulo, que vai estar entre o nervo petrolo superficial maior, o gângulo geniculado, e o nervo facial intrametal. Aqui a gente vai ter o coclear penetrando no modíulo, os vestibulares, superior e inferior, então essa é a visão da faça média, essa é uma visão, agora é uma faça média esquerda, então, numa dissecção nossa, a gente vai ter a aminência arqueada, posterior, né, que vai representar mais ou menos o canal semicircular superior, anterior a gente vai ter de novo a cóclea, nesse ângulo aqui, entre o nervo petrolo superficial maior e o facial, aqui a gente vai ter o vestibular superior, né, aqui a abertura, então, do teto, do tegmento em pânico, né, com o cadeocicular, né, aqui a MNGE média, que vai ser o nosso limite anterior da dissecção, e aqui a mastoide, células aéreas da mastoide, então, essa é uma abordagem bem interessante, tá, então eu vou mostrar um vídeo aqui só para a dissecção do laboratório, inclusive, né, então a gente vai primeiro marcar onde é que está a aminência arqueada, essa é uma faça média esquerda, então isso aqui é posterior, e aqui vai ser anterior, a gente já está com a aminência arqueada aberta, identificada, na verdade é o blue lining, né, da aminência arqueada, ela vai fazer um ângulo de 45 graus, então, com o meto acústico interno, a gente vai fazer uma incisão bem justa ao meto acústico interno, aqui é a porção, deixa eu voltar um pouquinho, então aqui está o meto acústico interno, essa região anterior aqui é o apex petroso, que vai estar entre o meto acústico interno e V3, né, então a gente vai ter a região, que seria a petrosectomia anterior, né, deixa eu voltar aqui, então, a relação da aminência arqueada, importante relação com o meto acústico interno, e aqui anteriormente vamos ter a petrosectomia anterior, já feita, e o limite anterior é V3, aqui os nervos do meato, e aqui o fim da dissecção, aqui já expondo a já com a carótida exposta, a sua porção horizontal, que a gente está vendo por cima, a fossa média. E a via retosigmoide, né, esse é o cavalo de batalha dos neurocirurgiões, né, a gente tem uma bela exposição rápida do ângulo ponto cerebelar, com os nervos do meato bem definidos, a relação aqui com os pares baixos, nono, décimo, até o décimo primeiro, o cerebelo agora tem que ser mais retraído, e aqui o poros acústicos, que a gente vai fazer nosso trabalho com o otorrino, que é a abertura do meato acústico interno, e a remoção de todo o tumor do meato acústico interno, até a projeção da cisterna, em que a gente vai separar o tumor do nervo facial, né, e aí o trabalho do otorrino nessa situação. Esse é o nosso livro, né, o Sr. Faes teve a gentileza de participar desse livro, inclusive, em que tem a descrição desses todos, desses acessos, das técnicas, de forma bastante detalhada, e esse foi publicado agora, há uns meses atrás. Então, em relação ao diagnóstico, isso mudou bastante, por isso que a gente tem que se adaptar muito aos novos tempos, né, se a gente for considerar como era diagnosticado, os chuvanomas eram com mais ou menos 3 centímetros, hoje a maioria são já diagnosticados com meio centímetro, há no máximo um centímetro, e cada vez mais a gente vai ter tumores como esse, cada vez menos tumores como esse, certo, sendo diagnosticados, e muitas vezes pacientes com audição, normal, pacientes completamente óleos sintomáticos. Então, o que fazer, né, já que a radiologia tem sido cada vez mais precisa, cada vez mais precoce, a gente tem as imagens, e até as imagens nos ajudam até nos dar ideia de prognóstico, e até de quanto a nossa intervenção vai ajudar o paciente, por exemplo, aqui, a gente tem um chuvanoma mais medial, né, em que a gente tem líquor no fundo do meia-nato. Então, isso nos dá um aspecto muito sugestivo da possibilidade, inclusive, de preservação de audição. A gente tem um bastante líquor, um nível bastante grande de líquor no fundo do meia-nato, então a gente tem um plano, provavelmente um bom plano de clivagem de aracnoide, um plano de aracnoide bem interessante para preservar toda a vascularização do nervo coclear e poder oferecer a esse paciente a possibilidade de que a gente possa preservar a audição desse paciente. Então, a radiologia ajuda muito. E também, a gente consegue, com a radiologia, acompanhar esses tumores, e isso nos dá muita tranquilidade, né, a qualidade dos exames radiológicos e a garantia de que, de fato, esse tumor não está crescendo muda muito a nossa conduta porque a gente pode frequentemente, na medida que a gente está fazendo mais diagnósticos de fenômeno vestibular e todos os otorrinos estão fazendo, hoje tem um boom de diagnósticos, a gente realmente, eu vou dizer que eu, na minha casuística, assim, eu tenho recebido pelo menos três a quatro chivanomas por semana, né, e a maior parte deles, inclusive, a gente não tem indicado cirurgia, tá, por quê? Porque a gente está conseguindo acompanhar esses chivanomas pequenos com todo o protocolo, então, realmente nos dá muita tranquilidade, inclusive de oferecer esse paciente a possibilidade, por exemplo, de uma cirurgia conservadora, né, por exemplo, esse é um paciente que, jovem, um tumor grande, que durante a cirurgia estava indo tudo bem, mas uma hora ali começou a chegar perto do tronco, desculpa, do poros acústico e a remoção do tumor começou a disparar o monitor do neurofacial. Então, o que é mais válido? É ir e ter um alto risco de deixar paciente de 33 anos com uma sequela permanente ou deixar esse resto e ir acompanhando com imagem? Esse tumor, esse resto, esse resto de tumor não está crescendo. Então, é uma conduta que eu sou muito partidário. Claro, não dá para fazer isso de rotina, como tem sido feito em vários centros por aí, de fazer de forma sistemática recepções subtotais e depois irradiar. Tem sido feito isso de rotina. Isso não tem embasamento na literatura para isso. Mas casos em que a cirurgia está indo bem, a dissecção está dentro do plano, mas tem uma hora que, bom, começa a perder função facial, é o momento de parar na nossa visão. E aí, claro, ver se precisa de alguma terapia complementar depois ou eventualmente até voltar lá e, num segundo tempo, e fazer a recepção do resto. O que não dá, isso é importante, uma discussão que eu acho muito importante é a discussão da qualidade de vida. O que é mais importante? Tirar todo o tumor ou deixar o resto e esse paciente sair sem déficit? Então, isso é uma tendência e eu sou muito partidário disso. Bom, nosso algoritmo, porque, o que acontece? Os otorrinos habitualmente vão pegar tumores que, em média, têm menos de um centímetro. O otorrinos faz o diagnóstico geralmente de tumores pequenos, a maioria das vezes. E por isso que esse algoritmo serve para tumores com menos de um centímetro. E o nosso roteiro é, o algoritmo é repetir a ressonância em seis meses. Se não tiver crescimento, ou seja, menos de dois milímetros por ano, só acompanhar com imagem. Se ele cresceu mais de dois milímetros no ano e ou piorou, função vestibular, que se traduziria por crise de vertigem recorrente, e ou perda auditiva progressiva, só tem um tratamento no mundo para a maioria dos pacientes, que é microcirurgia. Depois a gente vai falar das indicações de radicirurgia. Mas, o tratamento primário nesses casos é a microcirurgia. E aí, bom, aí vai ser a via de acesso baseado muito na audição, ou a via retosigmoide ou a faça média quando tiver audição viável, ou a via trasolabiríndica já quando tiver uma audição já comprometida. Então, o tratamento é microcirurgia. Esse é o tratamento de fonovestibular. A discussão sobre radicirurgia a gente vai fazer no final. em relação à preservação da audição, a microcirurgia neurotológica passou uma evolução bem interessante. Se a gente for pegar anos 50, em Los Angeles, a mortalidade em uma cirurgia de fonovestibular era de 40%. 40% dos pacientes que entravam em cirurgia morriam em cirurgia ou no pós-operatório imediato. E isso passou. Então, um dos primeiros casos de ressecção tumoral completa já foi lá pelos anos 60, 50, 60. Depois, nos anos 60, os primeiros casos de preservação de neurofacial e de pares baixos. Até que, nos anos 90, começou a ser viável a preservação de audição. Por que passou a ser viável a preservação de audição? Bom, porque começou a se diagnosticar tumores menores, começou a vir a ressonância, se passou a diagnosticar tumores menores em que muitas vezes os pacientes tinham audição normal ou quase normal, que são os melhores casos para preservar a audição, para preservar a audição. Tumores pequenos com a audição normal. E também, claro, a técnica cirúrgica melhorou. Acho que a faça média veio de forma bem, veio a calhar. A gente tem também a monitorização com potencial evocada auditiva de tronco encefálico e também, claro, toda a microscopia melhorou, então as imagens são melhores, isso é bem importante que se deixe bem claro. Então, a preservação da audição passou a ser viável e, claro, que o potencial evocado auditivo de tronco encefálico a gente usa, imagino que vocês usem também. Ele não é tão confiável, ele não é que nem a monitorização do neurofacial. O Bera, no transoperatório, ele tem bastante delay, então a gente realmente não ajuda tanto. Ajuda para quê? Ajuda para, talvez, mais para o final da cirurgia, já ter uma ideia de que a gente conseguiu preservar a audição, mas ele não é decisivo na cirurgia. Se não tiver o Bera, não acredito que ele faça muita diferença, porque a gente vai seguir algumas premissas de preservação da audição. Por exemplo, preservar toda a microvasculatura que vai para o método acústico interno, principalmente via artéria labiríntica. A gente vai, se tiver uma clara deterioração de respostas do Bera, a gente vai parar, fazer como a gente faz para o facial, irrigar, usar a papaverina, esperar. A gente vai ter muito cuidado ao expor o fundo do método acústico interno, ou seja, drilar com cuidado para não justamente violar o canal semicircular posterior, que aí diminui de novo nossas chances de preservação auditiva. E também a gente vai preservar uma camada de aracnoide sobre o coclear sempre que for possível. Então, essas premissas nos dão uma boa perspectiva de preservação na audição. E, claro, a gente tem que contar também com aquilo que eu falei antes. Tem uma ressonância, tem líquor no fundo do meato, isso é maravilhoso. O paciente já tem a audição muito boa ou uma pequena perda, esse tem grande chance de preservar a audição. Também é uma outra questão. O uso da nimodipina, a gente usa de rotina no pós-operatório, baseado nesse ensaio clínico randomizado, que é um dos poucos ensaios clínicos randomizados nessa área. É difícil fazer isso na área de uma coisa tão específica como o chivarão vestibular. E, claro, quando a gente fala de preservação, não vai ser acessos transtemporais, a não ser que seja o acesso retrolabiríntico, que ele é um acesso interessante, mas ele tem algumas limitações de exposição. Então, a gente usa de rotina dois acessos principalmente, o acesso retossigmoíde para os tumores maiores, mais mediais, e a fossa média para os tumores intracanaliculares, principalmente. Claro que pacientes que têm audição. A fossa média, tumores menos de dois centímetros, que se estendem muito pouco para a cisterna, menos de um centímetro, e pacientes jovens, porque, querendo ou não, a dura é menos friável, e pacientes com audição boa, melhor que 50%, de discriminação. Então, esses são os critérios para a indicação da fossa média. Vantagem, a preservação da audição. Isso é fato, isso a gente consegue ver inclusive na nossa casuística, que chega a preservar a audição por fossa média de mais ou menos 40%, 45%. claro que são tumores menores. A exposição do fundo do meato é muito tranquila, a gente tem uma exposição direta ao fundo do meato, ou seja, a gente não precisa botar endoscópio para ver o fundo como a gente faz na via retosigmoide, a gente vê direto o fundo. Querendo ou não, o facial vai ficar um pouco mais vulnerável, porque a gente vai drilar, diferente da via translabiríndica e da via retosigmoide, a gente vai drilar em cima do tumor, dos nervos vestibulares, aqui a gente vai drilar justo do facial. Medialmente a exposição é mais limitada, a gente vai ter que, não pode retrair tanto o lobo temporal para expor medialmente, então a exposição é mais limitada, essa retração do lobo temporal pode ser muito prolongada, causar convulsões no pós-operatório, por isso que essa é uma cirurgia que nessa abordagem tem que ser rápida, uma cirurgia que não pode passar de duas horas e tem que ir soltando o retrator mais ou menos a cada 15 minutos. Então essa é a exposição, uma incisão que começa na raiz do zigoma e se estende superiormente, aqui é o retalho, o retalho muscular, temporal, a crinotomia é mais ou menos 5 por 5 centímetros e ela tem que ser centrada no método acústico externo, mais ou menos centrada, e aqui a exposição da dura e aqui a dissecção, a cirurgia. Então essa aqui é uma fossa média direta e a gente já está vendo a eminência arqueada aqui em cima, aqui já o retrator de House Urban e aí a gente vai drilar sempre justo da eminência arqueada que é mais seguro porque o facial vai estar anterior. Então aqui já está o tumor exposto, o facial deve estar bem anterior aqui, aqui já é o fundo do meato, não precisa se esforçar muito para ver o fundo do meato. Então abrir a dura mata, expor o tumor e aí o passo seguinte é separar o tumor do facial. Então esse retalho vai ser posicionado anteriormente, então aqui está o facial e aqui está o tumor. Então aí é só a dissecção do tumor, lembrando que aqui o coclear vai estar bastante distante da gente, ele vai estar lá no fundo, por isso que a preservação da audição provavelmente é maior por essa via de acesso. Então aqui a via retossigmoídia vai ser para tumores principalmente extracanaliculares, tumores que vão muito ao fundo do meato, a gente sabe a dificuldade que isso se apresenta pela via retossigmoídia porque a gente acaba tendo que abrir muito o fundo do meato e isso, de novo, pode fazer a audição cair porque essa abertura em direção ao fundo do meato a gente corre o risco de abrir o canal posterior. Então, meningiomas, condromas, cordomas, chivanoma trigeminal, descompressão vascular, neorectomia, é muito versátil, essa via é realmente versátil, por isso que os neurocirurgiões gostam tanto. A gente consegue expor desde lá de cima do quinto até os pares baixos, muito bem, permite a relação da audição, exceto quando a gente acaba tendo dificuldade de expor adequadamente o fundo do meato. O garendonão é um procedimento intracraniano, tem retração cerebelar, é uma abordagem neurocirúrgica, de novo, a exposição do meato não é tão satisfatória e a craniectomia subcipital pode dar cefaleia crônica. Então, esse é o posicionamento, tem a posição semicentrada que a gente não usa, a gente usa basicamente o parquebente em todos os pacientes, isso nos dá uma exposição muito confortável para trabalhar e querendo ou não a gente tem aqui os retalhos, e os retalhos podem variar, esse retalho de dura, esse retalho quem faz é o neurocirurgião da nossa equipe. Bom, então, o acesso reto-sigmoíde, isso aqui é uma cirurgia que é possivelmente bem comum para todos vocês, então, aqui eu vou rapidamente mostrar o acesso, os pares baixos, o tumor, então, antigamente a gente fazia o neurocirurgião, fazia o debulking e depois eu ia para o meato, agora mudou, já faz alguns anos em que eu começo sempre a cirurgia no meato, acho o facial, limpo, deixo tudo pronto, deixo o facial já separado e reparado, e aí só fica essa parte do tumor aderido ao facial na cisterna e no tronco para o neurocirurgião terminar, e aí eu posso me liberar, fazer minhas coisas, e então, a gente tem começado sempre pelo meato, mas principalmente porque a identificação precoce do facial facilita muito até o debulking e toda a ressecção do tumor, então, e o facial no meato é sempre no mesmo lugar, né, pessoal, o facial no meato sempre vai estar superior, raramente ele vai estar em outra posição, então, aqui o facial, e aí o resto do trabalho é neurocirúrgico, a gente vai tirar, a gente mesmo faz a neurectomia vestibular, já deixa todo o meato livre do tumor, e aí é abordagem de ressecção do tumor, tá, certo? Então, aqui, remoção do tumor, então, finalizando ela até a identificação do meato com os nervos e aí tamponamento com músculo ou com gordura, a gente tem usado mais músculo do que gordura para fechar o meato, preferencialmente, tá? Bom, aqui é um outro caso, tumores menores, então, realmente, ele é bem versátil, aqui, a gente, o tumor é totalmente intrametal, mas ele estava crescendo, esses são vídeos mais antigos, né? Então, acaba que nesses tumores intracanaliculares, a abordagem é reticimoídia, a gente acaba fazendo a cirurgia toda, né? O meu cirurgião vai fazer muito mais o trabalho da craniectomia, e quando o tumor é intracanalicular, aí, a gente acaba fazendo, sendo uma abordagem mais doutorrino mesmo, a ressecção do tumor, porque não há um componente cisternal desse tumor, né? Certo? Agora, qual que é melhor? É a fossa média via reticimoídia, qual que é melhor para a preservação da audição? A gente tem conseguido para a fossa média mais ou menos 45% de preservação, para via reticimoídia a gente tem chegado a 40% de preservação, tá? Esse estudo comparado, nesse estudo, a fossa média conseguiu preservar duas vezes mais a audição, com taxa de complicações parecidas, mas a fossa média aqui se mostrou duas vezes superior em média. E esse gráfico eu acho muito legal de mostrar, porque realmente mostra que a fossa média é superior, né? Inclusive, há radicirurgia, né? Se a gente for ver aqui, o Gamma Knife, que a gente tinha a ilusão de que ele preservava a audição, o Gamma Knife não necessariamente preserva a audição e tem uma taxa de preservação menor que a cirurgia. Então, aquele mito de que a radicirurgia preserva a audição, isso não é real. A via translabiríntica, né? Então, é também para todos os tumores, preferencialmente, já que não tem audição. A vantagem é que o facial tem uma anatomia super consistente, Então, dificilmente a gente vai ter alguma lesão. não tem retração cerebelar, tem uma rota direta ao método acústico interno. Desvantagem é a labirintectomia, né? E que, de certo modo, a exposição junto ao tronco, às vezes, não é tão boa. Então, isso é uma limitação. Fístula licórica era 20%, hoje, para nós, é menos de 2% de fístula, nossa casuística. E as limitações é quando o amastóide é pequeno, eventualmente porque o triângulo de Trautmann é estreto, ou porque o bulbo é muito anterior, ou, desculpa, o bulbo é muito alto ou porque o seiosigmoide é muito anterior. Então, pode ser uma limitação. Então, essa aqui é um acesso clássico, translabiríntico, nada muito, muita novidade aí para vocês, vocês têm vocês têm o Faez aí que tem uma baita experiência com esse acesso, então, não vou me alongar muito. Então, aqui, a exposição do seio, do triângulo de Trautmann, exposição bem do seio. Idealmente, é bom tirar todo o osso de cima do seio, para conseguir mobilizar bem e expor bem. E também tirar as células retro-sigmoídeas, liberar toda a fossa média, deixar a dura completamente exposta para ir partir para a labirintectomia e ir para o meatro acústico interno. Então, a gente vai realmente fazer a labirintectomia completa. O acesso reto-labiríntico, a gente tem alguns casos, mas eu confesso que a gente não tem grande experiência com o acesso reto-labiríntico, que é uma via de acesso preferencial do professor Ricardo Bento, inclusive, que tem belos resultados, mas não é a maior experiência que a gente tem. o Faís acho que tem alguma experiência, depois se puder comentar, o Faís. Mas, então, a labirintectomia está terminando. O que acontece? A via retrolabiríntica vai trabalhar entre o ser-sigmoide e o bloco labiríntico. Então, a gente vai trabalhar fundamentalmente no triângulo de Trautmann, na via retrolabiríntica. Com a labirintectomia completa, a gente tem a exposição mais completa e mais ampla do meatro acústico interno. Então, nos dá um campo um pouco mais confortável para trabalhar, para a gente trabalhar e para o neurocirurgião trabalhar. E é importante que a gente tenha uma exposição ampla, senão o neurocirurgião que trabalha com vocês nunca mais vai querer fazer esse acesso na vida. Então, a gente vai terminar de tirar todo o osso, aqui já está o fundo do meato, falta um pouco aqui junto ao bulbo. e essa abordagem tem que ser rápida, não dá para o acesso demorar mais de duas horas, porque já é uma cirurgia longa, então a gente tem que tentar limitar esse acesso mais ou menos duas horas em média para fazer tudo, deixar já tudo prontinho, aqui está o meato, já o tumor, certo? E aí a gente vai fazer as incisões durais para fazer a exposição do tumor na cisterna, achar o facial no meato acústico interno e entregar preferencialmente já sem o tumor do meato e com o facial todo identificado e já nós otorrinos tendo feito a neurectomia vestibular. Depois, isso é a ação neurocirúrgica. Então, aqui a gente já vai tirando o tumor do meato. e fazer as incisões durais para expor toda a cisterna do ângulo ponto. É bom sempre que a gente for terminar toda a parte óssea para aí sim fazer as incisões durais. Pior coisa é a gente ter feito as incisões durais e depois ter que ainda voltar para fazer alguma parte óssea que não ficou boa. Então, aqui a gente já está identificando o facial, isso é muito importante, porque essa identificação precoce do facial já nos tranquiliza, a gente já sabe onde está o facial e aí é só partir por ataque. Então, é uma via de acesso bem interessante, mas é importante ser ampla, senão não adianta fazer. Por exemplo, se fazer aquele acesso para só achar o tumor do meato, para tumores intermeatais, é uma coisa. Agora, quando esses tumores já estão aqui, como esse aqui, colados no tronco, aí tem que realmente ser muito generoso na abordagem. Então, aqui já o trabalho do Dr. Gustavo Isolan, essa cirurgia, tirando o tumor do tronco, e aqui a gente já está finalizando a dissecção. Deixa eu passar um pouco mais rápido. então, aqui está o facial, que a gente tinha visto lá no início. Quinto. Aí, depois eu vou mostrar como é que a gente faz o fechamento da orelha média para a prevenção de físico. Aqui, era uma situação, deixa eu só ver o que é isso aqui. Então, aqui é outro, então, o facial todo separado, o facial identificado, neorectomia vestibular e a resecção do tumor. Mesma coisa, todo padrão. A gente sempre fecha com gordura abdominal, põe a placa, a malha de crinotomia. Aqui, por exemplo, numa situação de um bubo jugular alto, vou passar mais rápido aqui. quero só mostrar para vocês o bubo jugular. Olha o bubo aqui, o bubo encostando no meato. Isso pode ser uma limitação, mas a gente consegue contornar isso. Então, muitas vezes, a gente não deixa de usar nessas situações, mas aí tem que ter, às vezes, é mais trabalhoso. O fechamento, uma parte importante da cirurgia, talvez uma das mais importantes para a prevenção de fístula, é tirar a bigorna, é obliterar a orelha média com músculo. Habitualmente, a gente põe primeiro a fáscia para tentar fechar a tuba, a gente corta o tendão do martelo pela timpanotomia posterior, então, a gente impacta com uma fáscia na tuba, tenta angular bem o microscópio. Depois, a gente pega pequenos pedaços de músculo para fechar a orelha média e aí pode misturar esses músculos com o surgicel e formar tipo uma pasta desses músculos com o surgicel. Então, aqui, a fáscia temporal para obliterar a tuba, tem que seccionar o tendão e aí botar pedaços de músculo com o surgicel ou que vocês tiverem desse material fibrilar para ficar bem estável. E a outra medida importante é a malha de crinotomia. Essa malha é muito boa porque com a gordura ela faz uma pressão e realmente previne adequadamente a fístula, fístulas cutâneas. Certo? Então, é isso. Em relação à reabilitação auditiva, o que acontece? Às vezes, a gente até consegue preservar uma audição, alguma coisa, mas a discriminação é muito ruim. Então, a adaptação com o aparelho muitas vezes é ruim, mesmo naqueles que a gente conseguiu preservar porque tem um comprometimento neural associado. Então, às vezes, é difícil adaptar a prótese, mas a gente tem que, claro, sempre tentar e às vezes isso se torna mais difícil ainda porque é uma surdeza ainda, uma perda de audição neurosensorial unilateral. Então, a adaptação com a prótese muitas vezes não é fácil, mesmo quando a gente preserva a audição. Se a gente não preservou a audição ou já veio sem audição, o aparelho tipo cross, que hoje é por Bluetooth, não tem mais esse fio, pode ser uma opção. Próteses de ancoramento ósseo e aqui a gente tem que ter um cuidado porque as próteses de ancoramento ósseo aqui tem que ser preferencialmente percutâneas, não as transcutâneas. pela sombra acústica que ela gera e nos atrapalha principalmente no acompanhamento, no follow-up, no pós-operatório. Então, a gente usa sempre as percutâneas. Geralmente, eu não costumo fazer no mesmo ato cirúrgico, não gosto de fazer. Não é a prioridade isso, então, eu prefiro não fazer no mesmo ato cirúrgico. Implantes cocleares, a gente estava discutindo agora há pouco sobre os implantes cocleares e as suas indicações, mas essa é uma indicação interessante, essa de colocar o implante ainda com tumor, bastante controversa. O que o implante coclear tem espaço bem definido é, claro, quando é NF2, quando é ouvido único, inclusive com tumor, mas ele tem que ter a preservação anatômica bem definida do coclear e essa preservação tem que ser também funcional. Então, a estimulação elétrica transpromontório tem que dar resposta para poder ser um candidato a implante coclear. Mas NF2 talvez seja a indicação mais importante, até porque o implante de tronco, ele realmente, a gente não vê respostas muito interessantes, tá? São respostas ruins, frequentemente ruins. alguns casos se diferenciam, mas realmente precisa se avançar muito na minha percepção para a gente ter resultados pelo menos satisfatórios com o implante de tronco. A reabilitação vestibular, a gente tem uma fisioterapeuta nossa que faz reabilitação vestibular para nós com realidade virtual. Habitualmente, esses pacientes não precisam de reabilitação vestibular, exceto quando são tumores pequenos. Porque quando são os tumores maiores, esse paciente já perdeu a função vestibular desse lado e já compensou. Ele não tem mais clínica no pós-operatório e tudo mais, mas pacientes que têm, vamos dizer assim, tumores menores em que a gente vai precisar fazer a neurectomia vestibular, gerando uma reflexia aguda no pós-operatório, muitas vezes a gente tem que lançar a mão na reabilitação vestibular. Facial, felizmente, hoje a coisa está muito bem, indo muito bem em relação a isso, tumores grau 1, 2 e 3 é algo muito raro, tumores grau 4 aí já começam a aparecer em alguns casos e a gente dá preferência para a anastomose por glosso facial, a reenervação com a anastomose por glosso facial o mais precoce possível. Então, o cross-face se a gente parou de fazer, os resultados não foram interessantes e o que tem dado resultados mais interessantes mesmo é a hipoglose facial e realmente resultados bem interessantes, surpreendentes, surpreendentes muitas vezes. A relação da radicirurgia, a radicirurgia não é o nosso tratamento primário, ele não vai diminuir o tumor, não vai remover o tumor, ele vai talvez trabalhar interromper esse crescimento e a gente tem Gamma Knife, a gente tem a radioterapia fracionada, a questão toda é quando a gente vai ler os estudos, esses, especialmente quando são estudos que são os grupos dos radicirurgiões, a gente tem estudos que mostram uma boa parte dos tumores não crescem, ou crescem muito pouco. E é difícil, é difícil ter certeza porque o churonoma vestibular é um tumor que habitualmente cresce muito lentamente, né? Então, é difícil a gente saber se realmente a radicirurgia foi eficaz e não é o que a gente está vendo na prática, honestamente, assim, quando a gente vê na prática clínica nossa, a gente tem que escrever num artigo lá agora com 10 pacientes irradiados em que o tumor cresceu de forma bastante importante depois da radicirurgia e inclusive é uma discussão e eu acho que é uma discussão que ainda hoje a gente não tem uma resposta se realmente a radicirurgia é um tratamento eficaz. A gente não tem essa resposta. Então, eu não indico especialmente para pacientes jovens, para mim não tem espaço. Claro, pacientes de mais idade com condições clínicas ruins é uma opção. Pacientes em que teve uma situação muito semelhante a que eu comentei antes de durante a dissecção a gente perder o plano de aracnoide começar esse tumor está um pouco mais aderido ao facial a gente opta por deixar esse resto e se esse resto crescer talvez a radicirurgia pode ter um espaço interessante ali. Então, seriam essas as indicações na nossa visão. Então, é uma área que, como a gente falou, ela está se modificando bastante, as condutas estão se modificando, elas estão se baseando muito em aspectos de qualidade de vida, o que é muito importante. É um tumor benigno, a gente não pode esquecer disso. Ele pode fazer estrago, sem dúvida nenhuma, mas é um tumor benigno. Então, a gente pode ser bastante conservador pelo bem dos nossos pacientes. Então, a minha ideia era passar essa mensagem e discutir com vocês quais são as questões, as condutas de vocês, como é que vocês lidam com essas situações aí em Brasília, que tenho certeza que vocês têm um grande centro aí, grandes grandes otorrinos, grandes neurotologistas, grandes neurocirurgiões. Então, vai ser uma oportunidade de a gente conversar um pouco e trocar figurinha. Queria agradecer de novo ao convite, eu fiquei realmente honrado, muito feliz e muito alegre de poder estar com vocês aí, de certo modo, e ainda mais com grandes amigos aí, amigos que eu admiro tanto, que nem o professor Faez. professor Joel, muito obrigado pela excelente palestra, foi exatamente conforme eu havia solicitado ao Joel, aspectos práticos, eu, assim, só tenho que te agradecer, a aula foi excelente, desde o início com os seus slides de dissecção lá do laboratório da Wyle Cornell, são excelentes, muito didáticos, isso permite para quem está assistindo e mesmo quem não tem uma casuística grande, poder compreender melhor a anatomia da base do crânio lateral. Eu gostei demais, Joel, queria fazer uns comentários, achei super interessante você comentar que você e o Gustavo, vocês combinaram de brocar primeiro o teto do meata acústico interno, eu achei super interessante, de fato, isso é muito inteligente, que se a gente esvazia o meata acústico e rapidamente identifica o nervo facial, você ganha muito tempo durante a cirurgia, queria te pedir desculpas, aliás, o Luiz Augusto, o neurocirurgião que opera conosco, o Bernardo, eles não puderam estar aqui hoje porque hoje eles estão palestrando para a Rede D'Or, para o grupo de neurocirurgia da Rede D'Or. Manda um abraço, por favor, manda um abraço para eles, grandes amigos, pessoas que gostam muito de você também, Joel. E o Bernardo, tem uma relação de parceria muito boa, realmente, grandes amigos. Eles são excelentes, te mandaram um grande abraço também. Obrigado. Eu já vi que a Luísa está fazendo uma pergunta sobre o uso de droga vasoativa, eu já estava com essa pergunta pronta para te perguntar aqui, você sempre usa nemodipina? Então, eu vou até fazer um comentário do teu comentário anterior ali sobre o processo da sequência cirúrgica. Aquilo para nós foi muito importante, porque o que acontecia? O debulking era totalmente a cegas no início da cirurgia. De fato, exatamente como a gente faz hoje. Quando a gente faz aceto retro sigmoide, a gente inicia ali com remoção de peça para anátomo patológico e depois o debulking com o aspirador ultrassônico. Só que o facial, você não sabe, enquanto que se a gente abrir o meta acústico interno, exatamente como você comentou, disseca o facial que está sempre superior e vai removendo o tumor a partir de um facial identificado, é muito mais rápido. Só que uma pergunta que eu te faço, quando o tumor é grande, é difícil também você dissecar bem ali sem antes diminuir o volume tumoral ali. Então, esse é um excelente ponto, Faias. O que acontecia? A justificativa para começar pelo debulking era essa, porque o tumor taparia a parede do teto do meato, a parede posterior do meato, na verdade, se ele é muito volumoso. Claro, aqueles tumores não é o que a gente mais pega, felizmente, aqueles tumores muito volumosos que aí realmente obstruem, tu não consegue nem colocar a broca, o motor, na parede posterior, aí não tem como fazer isso. Aí tem que tirar. Aí não tem jeito. Mas se, habitualmente, olha, não me lembro agora a última vez que a gente não conseguiu fazer isso, por maior que seja o tumor, não me lembro. Ô, Joel, valeu demais, eu adorei que a gente vai fazer isso agora, vamos começar secando de cima e após encontrar o facial ali. A sua ideia foi super, super inteligente, cara. E aí tem outra vantagem, o seguinte... Você viu isso em outro grande centro ou você que começou lá em Porto Alegre? Então, na verdade... Essa ideia foi... Eu achei super inteligente. o que acontecia? Começou a ter também uma situação que é o seguinte. O que acontece? Nossa função é tirar o tumor do meato, abrir o meato, tirar o tumor do meato, secar do facial, deixar pronto para o trabalho do tronco e na cisterna a neurocirurgia fazer. Então, o que acontecia? Eu começando antes, passou a ser vantajoso para mim, porque eu terminava e ia para outra sala, fazia minhas coisas, ou até... Outra cirurgia e depois voltava. Ou começava uma translabiríntica. É. E ficava por ali. Então, me liberou. Me liberou bastante. E foi útil também para abordagem. Então, fechou muito... Ficou muito harmônico. Então, a gente não mudou mais. Nos dois centros, tanto no Hospital Munho de Vento com o Gustavo, quanto na Santa Casa, que é uma outra equipe que eu trabalho lá, a gente passou a fazer isso de rotina em todos os casos. E aí, eu me libero. Eu posso até atender meu consultório, ficar ali pelo hospital, conseguir fazer minhas coisas e eu estou por ali para o final, só voltar ali. Ou, às vezes, eu nem volto. Mas, passa a ajudar bastante na nossa rotina. Nossa! Demais! Nossa! É ruim ruim quando o facial cai, cai a função do facial na nossa parte, que é logo o início. Não, mas não cai não. Quando a gente identifica ele, o problema é você desgastar, você fadigar ali o facial enquanto você não vê. Aí é ruim, porque na hora que você está vendo ele, a gente deixa sempre a nossa parte por último. Na hora que eu vou brocar ali o teto do meato e remover, identificando o nervo, muitas vezes, ele já está muito estimulado, desgastado. Já está com a função reduzida. Do ponto de vista da fisiologia, faz todo sentido você identificar logo o nervo e esvaziar o meato acústico interno primeiro. Você desce com aquilo para a cisterna e depois, com o nervo identificado, você ganha tempo demais. E o campo, como o nosso campo é mais estreito para trabalhar dentro do meato, o que acontece? Quando o tumor foi muito manipulado no debulking, ele fica sangrando para dentro do meato. E aí nos atrapalha a nossa dissecção, que era um campo muito menor do que o deles, que tem a cisterna inteira. Então, ali, uma, duas gotas de sangue nos incomodam. Então, ter a gente começar com o campo seco é muito mais interessante, porque o nosso campo é mais estreito. Sim. Ô, Joel, outra coisa. Então, a nimodipina, você sempre usa? Sim. Esse estudo... É do Strauss 2001. É, então. É para audição, né? Mas tem um outro estudo que eu não coloquei aqui para facial também. Na verdade, como ele impede o vaso espasmo, que é uma das causas tanto de paresia facial quanto de perda auditiva, a gente usa de rotina. O nosso anestesista já prescreve de rotina. Você usa quanto? Você usa quanto, da nimodipina? Nossa, eu tenho que ver aqui, Faias, porque quem é prescreve é o nosso anestesista, mas eu descubro... Isso é tranquilo. Ô, Joel, outra coisa. Achei bacana você comentar, na hora da reabilitação auditiva, o porquê que você não opta pelo óssea 2 e nem pelo bone bridge. Porque, de fato, as transcutâneas vão impor uma sombra e dificultar bastante o acompanhamento a longo prazo da lesão, né? Então, ou você faz a percutânea, o barro, o ponto, ou o implante coclear. Hoje em dia, a percutânea, para mim, só tem essa indicação nos meus pacientes. Eu não tenho... Eu estou evitando também, Joel. Eu acho perda unilateral fazer uma solução como a prótese oxalcorada, eu estou voltando a atenção para o implante coclear e a reabilitação binaural. Uma outra coisa. Eu quero dizer assim, eu digo assim, dentro das oxalcoradas, se eu for optar, a percutânea, eu só tenho usado... Só para esses casos. Para esses casos. Eu não tenho indicado percutânea, não sei se você tem feito alguma... Não, a gente tem evitado também. A gente tem muita dermatite de repetição. Praticamente, antes da cirurgia, a gente já avisa o paciente, olha, você vai usar uma tecnologia que é uma tecnologia que ainda não é definitiva, gera processo inflamatório crônico e você tem que estar pronta para estar sempre usando uma pomadinha. realmente, agora, as transcutâneas para essas outras situações, para a gente, também é a nossa predileção. Reabilitação da paralisia facial. Eu achei interessante você falar. Em casos de Charles Breckman 6,6, é isso que você quer dizer? Paralisia completa, anastomose para o glúcio facial é a indicação. E eu achei interessante você falar assim, você faz precoce. Você quer dizer... O que você quer dizer com precoce? Logo nos primeiros três meses. Olha, até o sexto mês. Até o sexto mês. É, não deixar aquele músculo atrofiado. Você tem alguém aí em Porto Alegre que faz bem essa anastomose para o glúcio facial? Não, eu faço. É o que mesmo faz. Aí mesmo. Eu mesmo faço. Vocês mesmos fazem. Porque, na verdade, o que acontece, né? A gente acaba pegando todo o facial desde o gangue geniculado tira de dentro da mastoide desce com ele todo, né? Então, é um trabalho nosso motorino-lingológico puro, né? E... A próxima vez que você fizer um caso desse eu quero estar aí. Eu quero assistir. É um prazer. Vai ser um prazer. Eu até tenho... Deixa eu ver se eu tiver um vídeo aqui na mão eu já te passo. Deixa eu ver se eu localizo. Não, eu quero ir. Me avisa que eu vou botar lá do seu lado. Eu quero ver como é que você faz. E aí a gente vai achar o hipoglosso. A gente pega uma fatiazinha do hipoglosso aqui, né? Que é bem fácil de achar, né? Só que tem que expor a carótida, né? E... Bom, desce o facial e a anastomose, a microanastomose ali, então, aí que, né? Precisa tá com a mão... Quem faz esse tapedor tem a mão boa pra fazer microanastomose. Opa! É, então... Então, o resultado eu vou te dizer assim, honestamente, assim, eu tenho que juntar os casos agora, porque a gente não publicou isso ainda, mas eu diria que a gente tem uns 50%, uns 60%... Quantos casos você tem dessa anastomose hipoglosfacial pós-neurinoma? vivo... Porque não são só casos de paralisia nossas, né? Não, acabam drenando pra vocês. É, deve estar com uns 15 ou 16 casos. Que bom. Nossa, eu quero... eu quero ir assistir, eu quero ir até Porto Alegre assistir fazendo uma dessas. Acho que uns 60% deve ficar em House Brachman 3, ou seja, eles fecham o olho. Eles fecham o olho. E aí a boca, a gente põe um botoxinho ali, eles... Faz harmonização, faz lifting, faz lifting, peso, botox... E ajuda muito. E a língua pode atrofiar um pouco, mas depois eles se acostumam e ficam tranquilos ali. Tem que ter um treinamento com a língua, né? Às vezes tem que morder a língua pra... 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 priscar o olho. Mas, realmente, todas as formas de reabilitação de facial que a gente tentou, essa foi disparada o melhor resultado. Disparada. Principalmente pacientes jovens. Pacientes jovens, a gente tem alguns que foi pra Raus Brachmann 2. Então, assim, é maravilhoso. Eu sou muito fã. Eu sou muito fã. E tu é muito bem-vindo, Faes. Muito bem-vindo aí. Te aviso sim. Eu quero ir. Eu quero ir. Joel, e por último, a questão da radioterapia. Eu achei super interessante você expor sua opinião sobre a radioterapia, porque eu tenho minha opinião também muito clara sobre a radioterapia. Eu acho que, em caso de pacientes jovens, poxa, se você, é uma opção em que o único objetivo dele é impedir o crescimento. E a gente sabe que muitos desses tumores, realmente, muitos desses, eles causam sequelas e não crescem. e outra, a grande, que eles chamam de grande vantagem da radioterapia esterotáxica é que eles falam é a preservação aditiva. E do ponto de vista prático, para quem lida com o paciente de neurinoma no dia a dia, sabe que isso não é verdade, minha opinião também é muito clara. Se o paciente, ele tem condições clínicas de submeter à microcirurgia, esse é o caminho. eu até tenho um aluno, o Matheus Tavares está aí, não é, Matheus? A gente está concluindo uma meta-análise sobre a taxa de preservação aditiva nos pacientes submetidos à radioterapia esterotáxica. Não é, Matheus? E isso foi enviado para qual revista? Boa noite, doutor Joel. A gente enviou para otology e neurotology dessa vez. Ah, que legal. Enviamos para otology e neurotology. E assim, para quem lida com isso, você sabe, Joel. A taxa de preservação aditiva não é o que vende. Então, a meta-análise está aí para mostrar isso para todo mundo. A gente quer... E vamos continuar seguindo, acompanhando esses casos. E o que a gente encontrou aqui? Boa parte dos pacientes que a gente analisou, ou seja, do que foi publicado, eles não mostravam a progressão da perda auditiva em todos os grupos. Eles mostravam apenas o que mais interessava a eles, e isso dificultou bastante para a gente, não foi, Matheus? Que eles apresentavam a perda auditiva apenas naqueles casos que eram os melhores, de melhor prognóstico. de forma a tentar forjar e mostrar que a taxa de perda auditiva e de preservação auditiva é maior. Então, assim, o importante é que... Eu falei isso muito para o Matheus, que no início, eu me lembro que há 10 anos atrás, quando o Gamma Knife se popularizou e chegou até aqui Brasília, Goiânia, todo mundo falava, não, acabou a cirurgia do Chibanoma, acabou. Aí, CyberKnife em seguida. E a gente sabe, né, Joel? Quando, de fato, a técnica é extremamente eficaz e resolutiva, isso é sustentável. E isso, você vai... Dentro do ponto de vista prático, isso teria talvez até convencido os neurocirurgiões e os otologistas. Mas, na prática, não é o que aconteceu. Todo mundo... Perfeito, perfeito. Não, sabe que agora, umas horas atrás, o Wagner, o Wagner de Campinas, ali, mandou um caso de um Chibanoma pequeno, pequenos de 3, 4 milímetros do fundo do meato, que a gente nem opera, não faz nada, né? Esses são os que não crescem, inclusive, que mandaram para a radicinologia, eu acredito. Então, assim... Agora é acompanhar a perda auditiva desse paciente. Então, o crime, o crime foi feito, né? Então, existe um despreparo muito grande sobre como manejar essa situação. E, querendo ou não, a literatura é muito fácil, como o Fluminense falou, forjar dados. Você vendeu o aparelho que o teu hospital acabou de comprar, né? Foi feito. Os primeiros artigos publicados de avaliação de preservação auditiva no pós-radioterapia esterotáxica dos tumores de anglupontocerebelar. Na verdade, Joel, você sabe muito bem, a intenção deles era vender o aparelho que o grupo hospitalar tinha acabado de comprar. Na verdade, era dizer, olha que legal, tá aqui, eu tô mostrando. Perfeito, Fé. Perfeito. É a minha impressão que eu tenho. Então, realmente, assim, infelizmente, né? Porque se fosse um bom tratamento, seria ótimo, os pacientes melhor que cirurgia. Eu, se eu tivesse um tumor desse e fosse melhor que cirurgia, eu ia, obviamente, preferir esse tratamento. Qualquer abordagem cirúrgica. Então, de qualquer forma, aí, acho que em Goiânia tem um centro bem forte de radicirurgia, né, Fé? Eu partei uma banca de doutorado da Paulista que é um otorrino, ele nem opera, não opera, porque a rotina em Goiânia, num centro grande, era fazer radioterapia para tudo. Sim, é. Em Goiânia tem. Aqui em Brasília, a Rede Dór, comprou um super equipamento ali para o Death Star, mas foi uma frustração, porque a gente sabe que eu tenho um caso de uma paciente que ela trabalha para a Rede Dór. Eu tinha acompanhado e um tumor pequeno, Joel, e ela jovem, uma paciente jovem, paciente de 30 e poucos anos. eu indiquei a cirurgia, ela foi para um oncologista, acolheu ela, ofereceu gratuitamente a radicirurgia CyberKnife e sabe o que aconteceu? Aliás, ela vai voltar comigo sexta de manhã agora. Não só o tumor continuou crescendo como ela ficou cofótica. ela está anacústica, perdeu, está com uma perda profunda de pós-pós-radioterapia. A Luísa sabe quem é e está falando, é isso mesmo, e para piorar, ela ainda tem uma perda contralateral. Então, é isso. Joel, muito obrigado. Eu queria agora, Luísa, apresenta o nosso caso. A nossa fellow vai apresentar um caso que essa semana a gente pegou. Apresenta aí para a gente, Isa, o caso do meningioma com neurinoma. Boa noite. Está aparecendo, não é a minha tela? Está. É uma paciente do sexo feminino. A Isabela, vou apresentar, ela é minha aluna de mestrado e minha fellow do segundo ano. Ela vai defender a tese de mestrado dela acho que em 30 dias, não é, Isa? Ou menos. Daqui a duas semanas. Daqui a duas semanas. Parabéns e sorte. Obrigada. Sorte tua de estar também diante aí de uma pessoa como o Faez ou de um professor como o Faez. Parabéns. Obrigada. Realmente é uma sorte ter essa oportunidade aí. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Então, é uma paciente do sexo feminino, 65 anos. ela começou com a queixa de perda auditiva à direita, mais ou menos um ano e sete meses. Ela fala que essa perda não é progressiva. O zumbido, ela começou a apresentar há dois meses, apenas em ouvido direito também. Não tem tontura, não tem outras queixas, não tem nenhuma comorbidade, nenhuma medicações. e há um ano foi diagnosticado um neurinoma vestibular à direita. A última audiometria dela mostrava uma perda bilateral, na verdade, neurosensorial, mas em agudos. À direita, é uma perda leve. À esquerda, ela tem demiares, a média normal, tritonal, mas tem essa perda em agudos, com uma boa discriminação de fala, 88% do lado direito, 100% à esquerda. Não tem emissões autoacústicas à direita, à esquerda, emissões normais. O PEAT tem apenas um aumento de latências absolutas das ondas 1 e 3 do lado direito e do lado esquerdo normal. A ressonância de crânio mostrou que tinha uma lesão no caia direita, que é sugestivo realmente do chivanoma, bem aqui, nessa região, bem intracanalicular mesmo. E ela também tem uma outra lesão extraaxial na força posterior do crânio à esquerda, lateral ao hemisfério cerebelar, que tem um aspecto de meningioma. Do lado, no caia direito, essa lesão tem 0,9 com 0,4 e a lesão sugestiva de meningioma tem 0,8,07. Isso no ano passado. Ela fez uma nova ressonância esse ano que mostrou que a lesão do condutor interno não teve alteração de tamanho e a lesão à esquerda aumentou para 1 centímetro por 0,9. Aqui também mostrando essas lesões. Aqui, a lesão, o neurinoma continua do mesmo tamanho, seis meses depois, e o meningioma teve um leve aumento. E aí ficou a questão qual seria a conduta, se apenas observar mesmo como a gente vinha fazendo ou se tem alguma indicação de abordagem cirúrgica, considerando que a perda fica do mesmo jeito, o tamanho do neurinoma também não teve aumento, mas o meningioma apresentou um crescimento. Ontem a gente discutiu esse caso e eu pedi para a Isabela apresentar hoje porque ontem entre a gente a nossa intenção seria não operar esse pequeno neurinoma que não cresceu no conduto auditivo interno direito. E em relação ao meningioma que cresceu e cresceu um pouco, mas está numa área longe do ângulo ponto, também a intenção é manter isso inalterado. o Luiz Augusto entende da mesma forma, não é isso Isa? Aí eu pensei, vamos mostrar para o Joel, vamos ver o que ele pensa, se ele concorda com a gente ou se ele tem uma ideia mais inteligente. Bom, é interessante, sabe que eu tenho um caso bem parecido, eu tenho um meningioma petroso, uma posição bem parecida, um tamanho bem parecido, só que ele está um pouco mais medial, medial, mas um pouquinho mais medial, e ele está comprimindo o saco endolinfático, desse lado. É um caso super interessante, é uma meningioma bem próxima. Gerando uma síndrome Meniere-like. Síndrome Meniere-like, perfeito, com clínica de Meniere, mas perfeito, que é tudo, ecogemo compatível, a clínica compatível, o VEMP, tudo, tudo certinho. Se os sintomas forem incapacitantes, tem que operar, o ideal é operar. Então, quando tu fala em cirurgia, os sintomas melhoram, mais uma cirurgia dessa, então, a gente está conseguindo manejar clinicamente e acompanhar, e esse também eu acompanharia, sem dúvida nenhuma, tanto o chivanoma quanto o meningioma. O chivanoma não cresceu, o chivanoma é intracanalicular, com pouca repercussão auditiva, eu iria acompanhar com áudio, audiometria e ressonância, pelo menos uma vez ao ano, ou até a cada seis meses, se for possível. Que idade tem só? 75, 65. É, não vai ser operado. A mais dessa idade, se o chivanoma não cresceu até agora, a chance dele crescer? Exatamente. Exatamente. E tem uma coisa, esses chivanomas que são mais para o fundo, como esse aqui, ele até está um pouco espalhado no meato, mas ele pega o fundo. Esses são os que são os melhores, esses costumam não crescer. Esses que são, assim, que se envolve o fundo, e tal. Claro, quando esses tumores estão mais mediais, nesse mesmo tamanho, em direção ao poros acústico e a cisterna, são os que habitualmente crescem. Então, a posição dele nos dá uma ideia também de se ele vai ou não vai crescer. Então, é isso aí, estão corretíssimos, a conduta para mim está bem apropriada. Muito bem, está vendo, Isa, então a gente vai manter a conduta. muito obrigado, Isa, foi excelente a apresentação. Muito bom, então, os nossos casos a gente já fechou, não é isso? Thaís, então vamos fazer a apresentação do Journal Club da Reabilitação Aditiva do Shivanoma, né? Joel, fique à vontade, eu sei como você é ocupado se você tem criança pequena também, então se você não puder continuar com o nosso Journal Club, fique à vontade. Vai ser um prazer aí, mais esse assunto. Muito bem, então vamos lá, é Raíssa ou Thaís? Raíssa e Luísa? Isso. Posso ir? Quem vai começar? Eu ou você, Luísa? Pode ser eu. Tá bom. Vou compartilhar. Joel, a Luísa que vai apresentar agora, ela é aluna de mestrado também e pós-graduanda fellow do primeiro ano. Aliás, aliás, já virando segundo ano, que a Isa está saindo, a Luísa está assumindo, indo para o segundo ano agora. Então, boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou a Luísa, sou a fellow doutor Fayez e eu vou apresentar... Vocês estão vendo minha tela? Desculpa. Está vendo? Estamos. Então, eu vou apresentar um artigo que foi fornecido pela doutora Thaís. Então, esse artigo, ele foi publicado em 2020 na Otology Neurotology. Então, é um artigo relativamente recente que fala sobre o desfecho de implante coclear nos pacientes com estivanoma vestibular que foram submetidos a tratamento cirúrgico. É uma revisão sistemática. Então, como já foi dito, o estivanoma vestibular tem como sintoma mais comum a perda auditiva. Essa revisão, ela incluiu 539 pacientes por cerca de... Não, 539 pacientes. E aí viram que esses pacientes, quando acompanhados por cerca de 7,7 anos, 75% deles apresentavam algum grau de perda auditiva. Isso independente do status de integridade do nervo coclear. Vocês estão vendo que aqui deu um negócio na minha tela? Voltou? Aqui está vendo, Lu. Então, tá bom. Então, o artigo, ele começa citando que, inicialmente, as estratégias para a reabilitação auditiva desses pacientes eram cross e a prótese oceancorada, como já foi dito também. Elas permitem a consciência sonora para o lado surdo, mas elas têm uma falha na localização da fonte sonora, inclusive elas podem piorar a audição se o ruído de fundo ele for apresentado no ouvido amplificado. O grau de satisfação desses pacientes é baixo, como o doutor Fahir chegou a comentar também, em torno de 25%. E, especialmente nos pacientes com neurofibromatose tipo 2, ainda é um desafio. Então, como o doutor Joel falou, para a gente pensar em implante coclear para esses pacientes, a gente tem que ter uma preservação do nervo no intraoperatório, então é fundamental que o nervo esteja preservado. É sabido que pode ocorrer uma deterioração progressiva, mesmo em caso de nervos intactos, então, por causa de fatores microvasculares, etc. Então, as vantagens do implante sobre o CROSS e a prótese osteocorada é a melhora da compreensão na fala do ruído e a localização da fonte sonora, então, realmente é a binauralidade. Então, falando um pouquinho dos métodos desse artigo, foram cerca de, no final, foram 29 artigos que foram selecionados. Os pacientes, foram pacientes submetidos à ressecção de tivanoma vestibular e submetidos a implante coclear do mesmo lado. O grupo 1, que é o grupo de intervenção, foi realizado o implante simultaneamente, então, na mesma cirurgia, ressecção do tivanoma, logo é feito o implante coclear e o grupo controle é o grupo que foi feito a sequencial. Então, primeiro, os pacientes foram submetidos à ressecção e depois eles foram submetidos à implantação. Os desfechos que foram observados é a quantidade de uso de implante desses pacientes e o reconhecimento de fala em sentença aberta. Então, só para a gente tomar cuidado, quase todos os estudos dessa análise, eles tinham baixa qualidade e, então, tem uma possibilidade de viés, tanto de relato quanto de seleção. Então, quais que foram os resultados? Foram analisados 93 pacientes dos 29 artigos que sobraram e eles foram divididos nesses dois grupos que eu citei para vocês. O grupo 1 que foi feito simultaneamente e o grupo 2 que eu vou chamar aqui de sequencial, que foi feita primeiro a cirurgia para a ressecção e depois o implante. Então, no grupo 1 a gente tinha um N de 46 pacientes com uma idade média de 46,5 anos. 98% dos acessos do grupo 1 foram translabirínticos e isso justifica o implante coclear ter sido realizado no mesmo tempo operatório que a gente sabia que o paciente já não tinha audição. O tamanho médio do tumor foi de cerca de 1,2 centímetros. Desses pacientes, 37% tinham neurofibromatose. O grupo 2 tem um N de 47 pacientes com uma idade média de 39,8 anos e as vias de acesso foram variadas. Então, retrocigmode 57% dos casos, translabirínticos em 32% e fossa média em 11%. O tamanho médio do tumor foi cerca de 1,5 centímetros e 68,1% desses pacientes tinham neurofibromatose. Isso também justifica o implante ter sido realizado em um segundo momento porque normalmente esses pacientes não têm a audição contralateral viável igual os pacientes que foram que têm enxivanoma esporádico que são a maioria do grupo 1. Então, os resultados que foram analisados o diário do implante coclear e o reconhecimento de fala em conjunto aberto. Eu já tinha falado isso. No grupo 1, 37 pacientes utilizavam o implante diariamente, então, superfaz cerca de 80,4% e 50% dos pacientes tiveram um reconhecimento de fala em conjunto aberto. no grupo 2, 41% dos pacientes utilizavam implante diariamente, 87,2% e 59,6% tiveram reconhecimento de fala em conjunto aberto. Resumindo, não teve diferença entre os dois grupos na análise estatística. em relação ao tamanho do tumor. Então, a revisola não foi capaz de responder essa pergunta. No grupo 2, a gente tinha pacientes com tumores maiores, porque tinham mais pacientes com neurofibromatose. Aí, o artigo cita que pode ter ocorrido um viés de publicação, porque, como os tumores maiores, eles não preservaram o nervo auditivo, eles não eram publicados como relato de caso, porque o implante nem era feito. Em relação ao momento operatório, se o implante simultâneo foi melhor ou se o sequencial foi melhor, o momento do implante não mostrou impacto no desempenho desses pacientes. O paciente típico do grupo 1 era aquele paciente de tumor pequeno, com uma perda profunda e com uma audição útil, contralateral, porque o grupo tinha menos pacientes com neurofibromatose. O paciente típico do grupo 2 eram com tumores maiores, com maior taxa de acometimento auditivo bilateral. A conclusão do estudo, então, essa foi a maior revisão sistemática até o momento a respeito desse caso. 83,9% de todos os pacientes analisados na revisão usavam o implante diariamente, 54,8% tiveram reconhecimento de fala em conjunto aberto e o momento da implantação é variável de acordo com o cenário clínico daquele paciente, foi o que a gente discutiu no início da aula. Quando a gente tem um acesso translabiríntico, por que não fazer no mesmo momento? Mas quando a gente tem acesso reticimóide, a gente tem que primeiro avaliar como é que vai ficar a audição daquele paciente. Então, a gente já teve, esse ano mesmo, nós tivemos vários pacientes que foram submetidos a acesso reticimóide e que estão com a audição boa, a audição preservada. Então, nesses pacientes ainda não é o momento operatório da gente indicar o implante coclear. Outra coisa que eles citaram no artigo que eu não coloquei aqui foi a respeito de algumas dificuldades no intraoperatório. Então, eles citaram acho que cerca de quatro pacientes que tiveram dificuldades no intraoperatório. Todos esses pacientes tinham neurofibromatose, tinham tumores grandes e foram aqueles que foram submetidos a um implante sequencial que foi feito depois, né? E aí, esse depois variou de oito meses até três anos. Então, foi uma variação grande. É isso. Obrigada. Thaís, fica à vontade para fazer algum comentário. O Joel, você já conhece a Thaís Abrão? Thaís é uma otologista excelente. Ela fez doutorado na Unifesp Paulista de Medicina. Está aqui no Instituto Brasileiro de Chiotorrino, graças a Deus. Eu queria aproveitar e dizer que, ó, doutor Fernando Massa está quietinho aí, um otologista top também, queria ouvir a opinião. doutor Jacinto também está aqui entre vieram te assistir, Joel, otologista top, extremamente experiente, excelente otologista também. Fica à vontade, Jacinto, para participar e dar a sua opinião. Professor Carlos Augusto estava aqui, eu não sei se ele ainda está conosco, eu queria que o pessoal ficasse à vontade, se desejarem fazer alguma pergunta para o professor Joel, comentar o artigo da Luísa. Thaís, fica à vontade, Thaís que escolheu o artigo. Boa noite, eu acho, eu acho assim, eu coloquei por ser um artigo recente, né, discutindo esse implante coclear, só que é muito viés, né, nas publicações, que foi mais o que eu senti, na hora que ele foi tentando fazer a meta-análise, é assim, fica muita dúvida, porque realmente é igual a Luísa falou, os tumores grandes normalmente não publicam, porque não tem, normalmente o desfecho não é aquele esperado, e a comparação fica um pouquinho difícil, sabe, eu esperava mais, na verdade, desse artigo, era que eu fui lendo a revisão, tudo, eu esperava que a gente tivesse mais respostas, vai, eu esperava que explicasse mais um pouquinho sobre o tamanho do tumor, que a gente tivesse uma comparação com a performance com o implante coclear, se isso ia ser alguma chave para a gente, mas assim, infelizmente, não é isso que tem no artigo, ele mostra muito a limitação dos estudos, que eu achei, é muito relato de caso, é a maior parte dos estudos. Justifico o tempo todo, falando, não é bem assim, não é bem assim, aí falo assim, para avaliar reconhecimento de fala, a gente viu de tal a tal e não padronizou nada, então é bem, tem bastante falha, essa é a grande limitação das revisões temáticas e ainda mais nas meta-análises, é a gente ser capaz de extrair, coletar os dados e conseguir compará-los, é difícil, a gente começa com um N tão grande, faz o prisma lá, a gente começa com milhares de artigos, aí quando vem para cá para os artigos que realmente são ensaios clínicos randomizados, prospectivos, com desenhos de estudo rígidos, aí sobram usualmente menos de 10. O ponto aqui é o seguinte, as publicações de relatos de casos geralmente vão ser para casos heróicos, casos de sucesso, então os fracassos habitualmente não são nem, não são de interesse, então é um viés importante, um ponto que eu acho central aqui é o seguinte, na realização de uma translabiríntica, o ideal é que seja simultâneo mesmo, porque vai acontecer ossificação coclear, então de fato se for fazer translabiríntica o ideal é que seja feito simultâneo, ou que se coloque um dummy pelo menos para evitar a ossificação. Excelente apresentação, Luísa. Obrigada, doutor. Parabéns, parabéns, foi ótimo, excelente artigo e excelente apresentação, parabéns. Acho que a gente tem só mais um artigo. Raíssa, liga teu áudio. vocês estão me ouvindo? Sim. Pode falar um pouquinho mais alto, estamos se ouvindo sim. E a Raíssa, Joel, é aluna de mestrado, ela é fono do programa de pós-graduação de implante coclear. todos conseguem ver minha tela, vou compartilhar. Você está falando bem baixinho, será que sou só eu que estou te ouvindo baixinho? Tá, eu vou... Acho que é mesmo. Bem baixinho. A Larissa, a Larissa, claro, a gente está falando que você falou baixinho mesmo. Está baixinho. Deixa eu ver se há alguma configuração no meu microfone. só um momento. Não, só falar um pouquinho mais alto, acho que todo mundo vai te ouvir. Parar, tá, vou tentar aumentar a intensidade de voz. Todos estão vendo minha tela? Sim, Raíssa. Certo. Eu vou falar um pouquinho desse artigo, ele foi publicado na Autology Neurotology em 2020, que ele fala da recepção simultânea de chuanoma vestibular e implante coclear usando a resposta auditiva do peate elétrico para tomada de decisão. Então, eu não vou ater muito na introdução que todos já falaram bastante e vou direto porque fazer a cirurgia de recepção de chuanoma e o implante coclear, né, que ele tem vantagem. A primeira cirurgia que ocorreu foi em 1995 por esses autores e a vantagem é o risco de ossificação coclear. Eu fiquei em dúvida nessa questão da ossificação, mas eu acho que a parte médica consegue me explicar um pouquinho. Então, não sendo necessário uma segunda cirurgia, ou seja, para o implante coclear. Desculpa. Então, foi utilizado o PEAT para verificar a integridade do nervo auditivo no interoperatório. O objetivo do estudo foi avaliar o valor preditivo em relação ao benefício auditivo pós-operatório da resposta auditiva do PEAT em pacientes com chuanoma vestibular submetidos à recepção tumoral e implante coclear simultâneos. Desculpa. Foi um estudo prospectivo entre outubro de 2016 e janeiro de 2019. Participaram cinco, sendo três do gênero feminino e dois do masculino. Os critérios de inclusão foram maiores de 18 anos, que tinham chuanoma unilateral esporádico, reconhecimento de fala na intensidade 65 dB abaixo de 40%, cirurgia de ressecção tumoral translabirítica e implante coclear, que tinha essa indicação. Então, a gente vê aqui um pouquinho os cinco pacientes, tem a idade, o primeiro paciente 48, o segundo 60, o terceiro 53, o quarto 57, o quinto 74. O lado do chuanoma é nesse primeiro participante no esquerdo, no segundo direito, no terceiro esquerdo, no quarto direito e no quinto direito. A média, que a gente tem de todos os participantes da média quadritonal, e também a gente tem aqui também os participantes que eram usuários de aparelho auditivo, no caso o participante dois, e o participante quinto. a gente também tem a prova calórica que teve 80% de predominância à direita, o primeiro participante, o segundo 40% de predominância à esquerda, esse 40%, o quarto 95% e o quinto 80%. é isso, acho que é isso, ele todos ou tem uma porcentagem de reconhecimento de fala abaixo de 40%, se a gente observar, tanto do paciente 1 até o paciente 5. Então, a avaliação pré-cirúrgica inclui a avaliação otorrinolaringológica, colhendo o histórico completo desse paciente e escolhendo as opções de tratamento, oferecendo para o paciente e fazendo orientação. Os testes incluídos foram o V-HINCH, mais o teste calórico, a ressonância magnética, a tomografia computadorizada, a audiometria tonal linear e o reconhecimento de fala não só, eu esqueci de colocar as sentenças, porque teve as sentenças também além do monossílago. Esses quatro participantes foram submetidos ao P-HINCH elétrico com eletrodo teste intracoclear num promontório para avaliar a condução nervosa. Um participante não foi submetido a esse teste, porque não tinha o teste disponível e foi escolhido a abordagem translabiríntica realizada por um neurosururgiã e um neurotologista. eles teve a monitorização do nervo facial por meio da eletromiografia em tempo real e esse eletrodo inserido no promontório monitorado por meio desse software da Medel. com isso se o paciente tinha onda 5 por meio desse eletrodo ou não tinha eles inseriam esse componente interno que é o eletrodo o síntone da Medel. Depois que eles inseriam eles faziam novamente o PEAT para ver como que está essa onda 5. então os testes auditivos foram tanto na etapa pré e pós foi as médias em campo livre das quatro frequências os testes monossílabos em voz masculina em teste gravado entre 60 a 80 um score de reconhecimento sentenças gravadas no silêncio e no ruído então ele tinha que reconhecer uma média de 50 palavras também eles colocaram o teste de localização sonora que apresentava dois estímulos diferentes era posicionado se eu não me engano sete caixas ao redor do paciente a 908 acho que a angulação é azemute se eu não me engano mas eu tenho que ver direitinho essa parte quanto menor o número de erros de localização sonora melhor habilidade de localizar esse som os questionários foram esse de qualidade de vida o SSQ que é as qualidades auditivas e esse para verificar o uso vivo eles fizeram também uma revisão de literatura onde eles relatam que foi encontrado uma escassez de estudo sendo encontrado 35 estudos de ressecção translabiríntica e de implante então todos tiveram nos resultados onda 5 em todos os pacientes no pré-operatório a idade média foi de 57 anos e no pós-operatório um paciente apresentou otolicocorréia não sei se é a mesma coisa de otorréia temporária sendo resolvida com a drenagem lombar remoção do tumor total em todos os pacientes e que foi o que aconteceu né e o nervo facial teve a função normal em 3 pacientes e 2 estava com mau funcionamento devido a procedimentos anteriores então se a gente observar nossa essa barra tá bem aqui esse paciente 1 a gente tem antes de colocar o eletrodo uma onda 5 e depois essa onda ela aumenta um pouquinho ela fica mais robusta no paciente 4 aliás no paciente 2 essa onda também é encontrada na etapa pré antes do eletrodo e também depois no paciente 5 também é encontrado essa onda porém no paciente 4 eles não acham essa onda e essa onda some depois da da deles colocaram o eletrodo e no paciente 3 também fica comprometido se a gente olha aqui depois então o nervo coclear estava intacto segundo a opinião dos cirurgiões o paciente 3 não tinha nenhuma onda como eu disse mas teve o eletrodo cirido o paciente 4 teve ausência de onda mas teve o eletrodo também inserido então o resultado após ativação entre 6 a 12 meses eles tiveram uma melhora no reconhecimento das palavras monossílabas no teste de silêncio principalmente o paciente 1 e 2 a relação sinal ruído também ficou melhor e a localização sonora se a gente perceber os valores estão menores depois da implantação o paciente 5 não teve compreensão de fala e localização dois pacientes não tiveram percepção do som desde a ativação os 3 pacientes 1, 2 e 5 apresentavam percepção do som e eles fazem o uso diário do implante e estão satisfeitos com o seu desempenho os questionários todos os 4 responderam a qualidade de vida estava estável tanto no questionário de qualidade de vida como no SSQ no do zumbido um paciente teve um aumento de melhora da questão do zumbido e os demais a pontuação estava estável então a conclusão é que esse artigo o Bera ele é uma opção viável e promissora para essa questão do pré pere durante a cirurgia e no pós e a preservação das respostas auditivas parece até dizer bons resultados auditivos subsequentes é isso que eu tenho para apresentar pere e o e a Obrigado.